A escola localizada no bairro de Mangabeiro 2, nesta capital, adicionada pelos educadores João Teruvinha e Mila Carvalho. A escola Teruvinha é uma entidade educacional que pratica um ensino voltado para a compreensão da realidade social e dos direitos humanitários. Dizendo assim a formação de cidadãos compromissados com a busca de uma sociedade mais justa, conscientizando-nos da sua importância no processo do desenvolvimento do nosso país. Vamos receber com aplausos e carinho mais uma vez a escola Corujinha. Este ano estamos ressaltando uma das ações mais importantes que resultam da comunhão de atitudes e de sentimentos, de modo a cumprir um mundo muito melhor para todos. Solidariedade. Vamos juntos dar as mãos por esta ação. A escola Corujinha vem acompanhada de sua banda marcial que foi fundada no dia 5 de agosto de 1992 e que hoje é composta por 64 integrantes distribuídos em 40 instrumentistas, 24 alegorias. Nós estamos assistindo a alegria de abertura da escola Corujinha com o tema Solidariedade. Vamos dar as mãos por esta ação. Que nos escolhemos como o trânsito, trânsito com o país, dirija este carro. Estão viajando neste momento temas importantes. Esse tema da solidariedade, seja solidário com a vida, com o sangue. É um pedido que está sendo feito e que cada vez mais nós precisamos fazer esta ação. Tentos de 92. Durante todo o período de edifício, esta constituada banda conquista seis passos nos seus trabalhos e características marcantes com a musicalização e a formação de alunos para o meio musical. Lembre-se, quem doa sangue, doa vida. Neste ano do pirotão, vem órgãos, vem vida também. Avise-se, sua família. É o tema de discussão, é o tema de apresentação. Solidariedade. Vamos dar as mãos por esta ação. A sensibilidade. Direito de todos. Acorde o mundo para a solidariedade. A escola turuzinha que vem acompanhada. Um azul turuzinha que mais forte, mais forte turuzinha. A arte de abertura. A escola turuzinha vem acompanhada. A escola turuzinha, que foi a moda marcial e foi fundada no dia 5 de agosto de 92. Hoje é composta por 64 integrantes, distribuídos em 40 subseitas. 24 alunos. 24 alunos. E coordenada. Ele resiste, Romulo Lopes aqui. E a coordenada para o Luanda Serrão. E o tempo subiu para Eduardo Félix. E o seu irmão de Roberto Carlos. E o seu irmão de Tiano. Vamos ao convívio. Vamos ao convívio da passagem. Da boa de escola turuzinha. Parabéns ao grande maestro. O meu irmão do Tietchan. O seu periódico é o meu irmão do Tietchan. O meu irmão do Tietchan. E ao super turuza, Eduardo Félix. Ser sanitaria é chique. Vista a sua camisa. Ele é esperto. É isso. Não usa drogas. A escola turuzinha. Aos seguidores, funcionários. Alunos em... Estadalho com a profundícia. E nós temos hoje cinco escolas em tempo integral. Com a família respeitosa. O dia da Jara Pinto. Chico Xavier. Cúmulo Júlio de Deus. E Freio Albino. E até os de doze. Serão ampliadas ainda mais. Este número de escolas em tempo integral. No município de Júlio Pessoa. E já chegando na avenida. Eu peço carinho para o recebimento da Escola Municipal de Ensino Fundamental. Luiz Vaz de Camões. Vamos ao convite. A Vaz de Camões está localizada na avenida Josefa Tabeira. No bairro de Mangabeira. Quatro fundadas no dia vinte de março de desvio. Contando, portanto, com onze anos de atuação junto com a comunidade Mangabeira, de Mangabeira e Abre de Assícias. Programas como Eja e Pro Jovem. Atuando nos três clubes. Os seus atuais de educação. Francesca, Lucilete Gonçalves, José Carlos, José Alberto e Maria de Lourdes. A banda marcial Luiz Vaz de Camões. Sem importante gente, na viana. Em fotografia de Eduardo. Vamos à cordilha, senhoras da banda. Luiz Vaz de Camões. Gente para a banda. Os festejos populares. Acessível a todos. E também em uma veia. O ilustre paraivano. Olívio Alves. Vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil. A escola municipal do Instituto Marital. Luiz Vaz de Camões. Quanto é, gente. Flaviano e a coreografia Eduardo. A escola municipal do Instituto Marital. trazendo a poesia do ano cultural, Olívio Alves, que está sendo homenageado neste ano de 2011. Trazendo essa homenagem a Dom Pedro II e Tereza Cristina Maria. Folha do Valentina. Oito anos no Brasil e no mundo. TV Jampa. Bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Tereza Cristina Maria. Tereza Cristina Maria. Tereza Cristina Maria.